Oi Alvim galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 500 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal não está aqui no mapa primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí aqui porque lá que é de graça incentiva tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera que é um seguinte para pegar o item é com ponto como ganhar. Aqui galera cada meia hora no mapa você vai ganhar 5k de pontos quando o bônus tiver ativado você vai ganhar 10k de ponto mas fora isso tem as missão aqui que você pode estar fazendo aqui entrando no grupo jogando 20 minutos saltando mil vezes viagem 2k que andando é joga por 90 minutos também você vai tá ganhando bastante pontos aqui beleza e tem essas missão aqui também que atualiza aqui beleza tem um tempo ela atualiza e você faz você ganhar 700 pontos que é o que pular é andar aqui no mapa ficar parado beleza e tem a roleta aqui também a cada cinco minutos você pode estar rodando ela aqui galera ó e caindo e se ganha o índice cair nos relógios você ganha é tempo tá vendo lá ganha 250 de ponto que é o tempo beleza assim essas são as formas então você ganha ponto para pegar o item galera novo ele está aqui é quatro é quatrocentos é 500k de ponto galera juntou 500k de ponto é só clicar aqui e tá comprando o item beleza tem 477 cópias aí e ainda tem vários itens aqui nesse mapa aqui beleza então é isso galera vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se e se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui dia de hoje tchau